Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force, bem-vindo a mais um vídeo e estamos de volta com o TinyRugues e o jogo atualizou. Vambora. Mas eu amo o visual desse jogo. Se você não conhece, é um roguelike muito diferenciado, só pelos gráficos já dá pra ver. Vai ter aí em cima o vídeo anterior, se você não viu. E na última vez que jogamos, se eu bem me lembro, nós celebramos o Mago, né? Tem algo pra gente upar aqui? Tem muita coisa, né, velho? Presentes. Vai ficar mais com um vídeo a mais. Bençãos. Cara, tem muita coisa. Coisa interna amassada, 5% de dano por 4 segundos. Dá 5% de bônus de dano se o inimigo tiver fã, se for fraco, se for ataque. Eu não sei o que pegar, velho. O que que pegaremos? Fazer mais dano com bosses. 5% de ataque speed por 4 segundos quando usamos o dash. As armas têm 5% de chance de serem encantadas por nível. Caraca, é muita coisa, velho. Reduz os preços dos itens no shopping. Quando você morrer, você vai ser revivido e recuperar uma vida. Eu vou pegar isso. Não tem mais. Cura 1 de vida depois de pegar uma trade. Pega também. O que que é isso? Eu não tenho mais. Bom, vambora. 1 de mago. Eu tenho que lembrar como joga. Mano, que bonitinho. Fica para aventureiro. Você sabia que você pode ser amortiçoado muitas vezes. Cada stack de curts reduz sua vida por 1. Não quero ser amortiçoado. Calma, deixa eu abaixar um pouquinho. Vamos jogar. O que a gente quer? Tá, eu sou mago, então acho que a gente precisa de fúria. A gente precisa de inteligência. Vamos pegar ouro. O bagulho segue. Ele dá uma voltinha, né? Mas ele não chega a seguir. De mago, não tem como perder, velho. Mais ouro ou um soul heart? Vou pegar um soul heart. Ai, eu lembro desses... Desses búfalos aí. De mago, não tem como perder, velho. O que é isso? Custa uma chave, não tem uma chave. Inteligência ou ouro? Inteligência, né? Vai. Era uma mãozinha aquilo ali, parecia, né? Tá, temos um de inteligência. Bombo ou chave? Chave, né? Vou passar em pá. Tem que olhar pro lado, assim. O que me dá... O maior medo de todos... É você jogar por uma hora e não tá gravando. Mais inteligência. Vamos com mais inteligência. Mais inteligência ainda. Vamos inteligência. A gente é mago e a gente precisa de inteligência. Desses três, não é uma chave. Pô, acho que a gente tá fortinho, não estamos não? Mais inteligência. Eu vejo inteligência, eu pego inteligência. Eu vejo inteligência, eu pego inteligência. Tá, passamos de nível. 25% de chance de ativar um raio. Um... Um... Pois sou... Tem... É 0.2 segundos de coldão. Efeito das poções é permanente. Tem uma poção aqui na frente. Se eu não me engano. É... 30% mais ataque speed com armas mágicas por 4 segundos depois você pegar um estrelos de mana. Isso é bom também. Cara, eu vou na poção de novo. Vou na poção porque tem uma poção aqui, ó. Tem literalmente uma poção ali. Vambora. Primeiro boss. Caraca, ele é muito rápido. Acabou. De mago não tem como perder, velho. Vou pegar a sua linha de mana. Já morreu? Ah, muito fácil. Precisava que eu tava tão forte que eu tinha pulado a outra fase dele, mas acho que não... Não vamos exagerar, né? Calma. Agora sim. Boa. A poção ele usa sozinho? Usa, né? Eu não lembro muito dos comandos desse jogo. Tá. Vambora, próximo andar. Aliás, você tá assistindo esse vídeo... Eu tô em cima de alguma coisa com a câmera? Acho que não, né? Tá assistindo esse vídeo e não esquece de deixar o gostei. Deixa eu abrir, velho. Não esquece de deixar o gostei. Se puder compartilhar clicando aí na setinha, sei lá, pra esquerda ou pra direita, ajuda muito. E comenta aí se vocês querem mais. Inclusive foram vocês vendo que comentaram e tinham avisado que o jogo tinha atualizado. Não achei nada pra abrir aí a chave ainda, né? Desde que eu peguei as chaves. Fora, louco. Então, comenta aí se vocês querem mais. Ou se tiver alguma sugestão de jogo ajuda muito. Consumir valeatório e loja. Tenho 10 moedas. Consumir que não é uma poção, não. Meu olho tá coçando, calma. Vou na loja. 17. Muito caro, velho. Muito dinheiro, viu? Tá, um baú de mago trincado por uma chave. E se inscreve aí, né? Tem vídeo todo dia, meio de mês, sete e meia. Tá saindo direto os subsorts aí também. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho pra vocês são notificados. Eu sempre recomendo que você entre direto no canal, né? Todos os dias tem dois vídeos novos. Então, sempre entra aí direto no canal pra ver os vídeos. Fica esperando o YouTube notificar. Já sei a chave. É... Finalmancer Rules. É... Dá 15% a mais no dano de fogo. Tá, eu vou pegar, né? Porque eu não tenho muita... Muita escolha. Taverna. Não, eu vou no... Dado aleatório. E temos lives, né? Temos lives de quarta a domingo. Eu mudei. Então, em vez... Em vez de sábado e domingo não ter live, segunda e terça não tem live, né? E temos live quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Inclusive, todo domingo tem sorteio. Dado vermelho. Dado vermelho. É... Rola recompensas das escolhas das próximas salas. Como que eu uso? Eu não lembro como é que eu uso, mano. Cara, calma. Deixa o meu negócio. É... Gameplay. Eu não lembro dos controles, velho. O que é bomba? Deixa eu interagir. Inventar é F. É isso que eu queria ver, velho. Várias por cento de slower mana de degeneration. Ah, minha mana cai menos... Tá, eu não tenho magia de fogo, né? Tá. Só isso que eu queria lembrar. Vamos aqui na inteligência. Eu não tenho bomba. Vamos aqui, então, que é a única coisa que sobrou. E também o meu segundo canal aqui no YouTube, que é o Force Lives. Que tudo que eu jogo em live vai lá. Então... Se inscreve lá também. É isso aí, velho. Cabe os dados. Abre. Duas bombas e duas chaves. Evento aleatório. E... Rezar para a estátua de mago? Sim. Eu ganhei... Eu ganhei cinco de inteligência? Caraca. Armory. Vamos ver. Slime wand. Putz, de novo essa magia. Vou pegar, né? A minha dá 100 a 125. 125 a 140. Não sei o que é a PS. Ah, vou ficar com essa. Inteligência sempre. Ah, deixa os caras lento. PS ataques por segundo? É, né? Bal dourado. Bal dourado. Vou pegar, vou no bal dourado. Eu não lembro até qual bola a gente chegou na última vez. Tá, muita moeda. Tô 24 de dinheiro. Arma mágica aleatória ou capacete? Eu não tenho nenhum capacete. Tirei a mão no capacete. Ah, eu não acabei de pegar um. Bora. Foi ela que eu enfrentei a última vez? Eu não lembro, velho. Não lembro se foi ela que eu enfrentei. Defora. Calma, agora ferrou. Safe. Bullet hell pra nós é easy. Bullet hell pra nós é easy. Master of Puppets. Conquista alcançada. Derrote todos os bosses do segundo andar. Ah, então não era ela com certeza. Ah, kitsune mask. Quando tiver em combate, periodicamente atira umas bolas de fogo menores. Que dá 250... Caraca, mas dá tudo isso de dano? Que isso? Ah, já equipei. Boa. Pois, o jogo é muito bom, velho. O gráfico dele, o som, nossa, é muito bom, velho. The jungle. É muito The jungle. Oh! Que isso, velho? Atira muito. Vai fora. Tá, vamos no costume invaleatório, porque eu não preciso de força. Vai. Pô, essa máscara é OP, velho. Caraca. Uh. É... Dar uma shrine aleatória quando consumir. Consumir. Não sei o que aconteceu. Sai, 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 sai. As abelhas estão me lembrando do Don't Starve, velho. Eu também te vou voltar a jogar o Don't Starve. E um dia também vou voltar a jogar o Terraria. Vamos na loja, que eu tenho 37 moedas. 3 de inteligência. Bom, é isso, né? Caraca, é 27 de ouro. Mó caro. Uh, vai ser de nível. O que que teremos? 25 mais dano quando a gente tiver armadura. Mais um de inteligência. Um de inteligência profissional. Eu não sei o que significa exatamente. Mais um de intelligent scaling. Aumenta o dano de calamento em 23.75%. Aniquilação. 25 mais dano. 25 mais dano. 25 mais dano. Hits than inflict status. Dá menos 25 dano. Coisas que dá status de efeito. Eu não tenho nada. Vou pegar o primeiro, porque... Tudo que eu entendi, ele vai aumentar o quanto de inteligência dá dano. Alguma coisa por aí. Vamos na inteligência. Calma. Vai fora. Eu vejo. Ah. Mais um de inteligência. Vamos embora. Ah, minha... Meu capacete taca fogo nos inimigos ainda. Mano, ainda tá meio alto. É que o sonho de jogo é tão gostosinho. Tv, noise e volume. Uma shrine. Ah, foi isso que eu usei minha poção pra isso, né? Pra aparecer isso aí. O que isso vai me dar? 25% mais dano. Tá. Render infuse and effect item. Vou pegar. Ah, lá somem, velho. Nossa, só agora que eu reparei, velho. O que é isso? Crystal primary skin. Tá, minha arma fica de gelo por 10 salas. Ah, usa dano. Ah, usa dano-se. Calma. Aí, eu usei o botão ao bom sem querer, velho. Eu tava querendo fechar o inventário, mano. Igual o dourado. Quero. Tenho muita chave. Tá, recuperei minhas bombas. Me lia eu não quero, né? Eu vou ter que pegar outro capacete, infelizmente. Demasar. Ah, eu podia ter trocado com dado, né, velho? Esqueci. Agora já foi. Queen B. Caraca, mano, a gente tá muito forte, velho. Olha isso! Mano. Tá muito forte, velho. Não tem como, não. Talvez nem tanto. Talvez nem tanto. Tomei dano. Tomei dano. Não gostei. Meu Deus, como é que eu não fui acertado ali? Eu não sei. Caraca, tomei dano. Welcome to the jungle. Derrote todos os bosses do terceiro andar. Mais cinco salas de efeito. Tá, os efeitos que duram por salas vão durar cinco salas a mais. É isso. É isso. Vambora. Quarto andar. Cara, tem muitos andares, né? Tem uma shrine. Curses on your consumption. Eu não sei o que a Cursed Shrine faz. Cara, ficar amansuado não deve ser legal, mas eu quero testar. Não sei o que faz direito. Tá louco? Caraca. Normalmente, adiciona mais um de sorte. Vai te dar um curse. Tem algum curse que eu não sei o que faz. Vitrificade Armor Up. Taverna. Eu tenho dez de moedas só, velho. Vamos ver na taverna. Você quer comprar essa... Tempestade na garrafa? 50? Queria, viu? Eu não tenho dinheiro. Dicas pra... Bebideiros. O máximo de cheapness. Can you... The maximum amount of cheapness you can endure determines you total... Uma bebida? Vou comprar. Tá, não sei o que que fez, mas... Parece muito saudável. Não acho que eu posso... Tem um Papai Noel aqui, velho. Ô, eu sou o verdadeiro Papai Noel. Você pode... Você acredita? Ei, criança. Se importa de ajudar o Papai Noel... Eu vendo um presente por 20. Não tenho dinheiro, viu, Papai Noel? Tão até outro Kobolds. Eu gosto de vir aqui e beber. Sim, sim. Você não dá nada. E você? Meu pai era... Viciado em apostas. É... Que ele descansa em paz. Ele me deixou a fazenda em condições muito ruins. Ele me deixou também esse dado de colecionador. Você tá interessado num dado vermelho? Não tenho, viu? Tá, talvez ainda tem coisas pra vender aleatórias, né? Eu quero inteligência. Meu Deus, velho. Os bichos tão... Perigosos. Que isso, velho? Armory. No Armory. 50, 75? Vou ter que pegar pra testar, né? Como que eu vendo, ou sei lá, algum item? Tem como? Blood Shrine. Não, vamos no ouro. Calma. Pô, parece só P essa, mano. Ou os bichos eram muito fracos. Bom, inteligentes e inteligentes. Cara, dá muito hit. Cara, tá muito hit esse bagulho. Blacksmith. Mas eu não tenho dinheiro, velho. Vou aqui no... Isso aqui mesmo. Pra bufar minha arma. Busei. Busei. Cara, e se eu quiser vender, o que que eu faço? Só drop? Acho que eu só drop, né? 3 de inteligência. Aí não vai ter como. 3 de inteligência é muita inteligência. Passei de nível, inclusive. Vou pegar pra se for. Glass Cannon. 30% mais de dano. Eu... Eu tomo 1 de dano a mais. É... 5% mais de dano, mas 30% menos daque speed. 25% de chance de ativar um high. Vou pegar esse aqui, né? O único que não dá nenhuma coisa ruim, né? Baú de... Não, baú de mago. Um baú de sangue aí, mano. Não sei se o baú de que custa vida é melhor. Cara, a gente tá muito forte. O que que é isso? 15 de dano mágico. Uh, boa. Ah, calma. Vou perder 1 de vira, mas vou ganhar mais 15 de dano. O dano é tudo. Acessório. Pô, acabei de pegar acessório. Isso aqui é bota, eu não tenho bota. 1 de arma mesmo. Ih, caraca. Ah, cara. Nós vamos defender esse lugar com toda a nossa força. Eu vou morrer muito rápido com toda a força de vocês. Isso sim. Meu irmão, eu tenho que vingar você. Vai vingar sim. Eu tô muito forte, velho. Que que é isso, velho? 160, 200 de dano. Então como vender as coisas em algum lugar? Bom, isso aqui na teoria dá muito dano. Vamos ver. Meu pai tá conseguindo. Eu não lembro quando eu cheguei. Eu não lembro se eu já fiz nesse lugar. O deserto. Mago ou ouro? Vamos, mago. Eu peguei sim ouro, né? Tem muita coisa já. Minha última chave. Cleric e Robe. Eu recupero mais dois corações quando eu revivo. A mana regeneração é isso daqui, né? Isso aqui cai mais devagar, né? Eu não sei se eu quero mudar. Cara, esse bagulho me segue. Sai fora. A vizinha. Consumir valeatório. É, vai ter que ser, né? Porque é o que tem. Eu podia ter mudado, né? Tem que usar meu dado. Meu inventário tá muito cheio. Meu Deus. Ah, ele tá vivo. Eu pensei que ele andou. Eu pensei que ele tinha morrido. Aumenta sua arma em um. Loja e ouro. Tá, eu vou vir aqui e vou usar o dado. Eu pego isso daqui. Não vou usar ainda não. Caraca, não mudou nada. Loja e bomba. Vamos pegar bomba, né? Tô quatro bombas. Meu Deus. Vou morrer. Caraca, tá ficando complexo a situação. Evento. Vou no evento. Cansar, sim. Você se sente refrescado e relaxado, tá? Eu ganhei um buff que eu não sei o que faz. Ah, dá pra ver aqui. É, a minha stamina recupera duas vezes mais rápido. Mas não só de permanente, menos um de vida. Tá, dá pra ver ali, ok. Nossa, nada disso é muito bom. Vou pegar isso aqui, né? Essas cobrinhas cheias na sala. Elementário cheio. Vou dropar... Ah, eu tenho que equipar isso aqui? Não, então não. Já usei. Pronto. Bau de mago. Eu tenho chave. Eu tenho... Meu Deus. Ai. Tá. Mais um de mana. Vou equipar. Está de vida petrificado. Não sei muito o que isso significa, mas vou pegar. Ah, significa que eu tenho que gastar uma bomba, né? Boa. Pô, já vou gastar minha vida? Ah, já vou gastar minha vida. Se eu não me der, eu já vou gastar. É tipo o Revita, velho. A vida aqui é o nosso recurso também. Ah, eu tomei um de dano. Ganhei mais um de sorte. É permanente? Não, 20 salas. Off-hand. Vou pegar, vai. Ih, caraca. Esse aqui eu nunca vi. Caraca, referências, velho. Nossa. Referências, velho. Referências. Eu sei. Eu peguei essa referência, hein. Eu peguei essa referência. Eu peguei essa referência. Eu não sei se a referência que eu peguei já era uma referência ou outra coisa. Mas eu peguei. Diga aí se você pegou essa referência. Eu gostaria de me orgulhar de ter peguei essa referência, inclusive. Tchau. Cara, a gente tá muito forte, mano. Eu tô impressionado. Que isso? Aumenta em 15% o dano over time. Caraca, velho. Mas é um bagulho suspeito, né? Vou dropar isso. Eu deixei as alminhas em algum boss. Talvez tenha deixado. Talvez eu tenha esquecido de pegar. Chega de perder vida. Vamos curar a vida. Tá no mundo de água. Inteligentes. Cara, os bichos são resistentes, hein. Porém, então, na real, eu tô muito forte. Mais inteligentes. Calma, calma. Relaxa, tá tudo bem. Eu tô desviando muito, velho. Não, não, não. Uma shrine permanente. Mas vai me amaldiçoar. Não quero ficar amaldiçoado, não. Vou pegar inteligência que eu venho mais. Boa. Chave e ouro. Eu não tenho chave. Vamos pegar a chave. Meu Deus do céu. Calma. Quem tá atacando essas teias, velho? Loja, não tenho dinheiro. Consumível aleatório. Mano, cadê as poções? Vocês perceberam? De novo. Eu peguei o bagulho das poções permanentes e não veio nenhuma pote mais. Caraca, parece o Isaac esse jogo, velho. Incrível. De novo, velho. Ah, vou deixar aí, velho. Não é possível. Viu de novo essa porcaria, essa poção de shrine, velho. Não quero shrine, já tô com shrine demais, velho. Já me arrependi, já. Blacksmith. Ouvinte de ouro. Caramba. Petrificé de horde. Ah, putz, mas mais três de inteligência é muita inteligência. Não vou... Três é muito. Ouro. Bota. Finalmente bota. Quero. Ih, Poseidon. Netuno. Isso que eu queria, isso que eu falei. Caraca, que da hora ele. Aí tomei. Não vejo. Pega as estrelinhas. Grafaz foi. Caraca, que boss da hora. Ai. Boa. Caraca, ele foi o boss mais da hora até agora. Ah, quando você dá 10, você ganha 10% de chance de crit por 4 segundos. Tá bom, podia ser melhor? Podia. Vou dropar isso. Já equipou, tá. Próximo mapa. Oh, tamo bem, hein. Vulcão. Que negócio. Ele tem S em magia. Ele escala, tipo, com S. Você me lembra, parece... É, tipo, é... É um rugelike com Dark Souls, né? Muito bom. Ele deixa os inimigos queimando. Parece que eu vi os inimigos queimarem, mas eu não tenho certeza. Mano, eu ainda tô em dúvida se eu consigo vender as coisas. Eu sou burro. Meu Deus. Pode parar de me seguir? Tá. Uh, passei de nível. 5% de dano aumentado de... Pela mana. Tá. Enquanto tiver em combate, dropa um... Toda vez que eu dar dash, dropa uma instala de mana. Não, vou pegar 50% mais de dano. A mana é essa daqui, né? Que eu vou ganhando um dano temporário e vai caindo. Qual o trancado, tá? Eu tenho... Uma única chave. Ah, não. Eu não taco fogo, né? É uma capacita que taca fogo, né? Agora que eu lembrei, né? Pra acertar é difícil. Para quieto. Que isso? Aumenta o seu nível em 1. Usei. Armory. Cara, que espada da hora. 200 a 225 de dano. E caraca. Bomba, loja. Vamos ter dinheiro. Vamos lá. Caraca, que da hora. Ai, 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 ai. Nossa, tomei dano. Poção. Meu Deus, finalmente. Meu Deus. Cura veneno e dá imunidade a veneno por 10 salas. Mano, eu quero precisar de mais poções, velho. Múltiplas poções. Ah, mas eu não tenho chave, velho. Nossa, que triste, velho. Quando vem um negócio AP pra mim, eu não tenho chave. Meu Deus, tá muito bullet hell. Tem que ter mais alguém. Breda e rock. Vamos ver. Bom que eu tenho chave, não. Ai. Tá bom. Mais uma shrine. Vamos, vai. Mano, às vezes eu só ataco. Eu nem vejo onde o bicho tá. 25% mais dano, aceito. Vou dar 10 salas. Fiz de chave. Cara, a gente tá muito forte com essa arma aqui, não tá não? Acessório. Vamos dar meu acessório. A arma, eu acabei de pegar uma. Eita, nós. Uma fênix. Ai, meu Deus, você tá coçando. Tem que coçar. Ai, ai, ai. Tem que ter o dash. Ai. Vale, fica invencível. Eu quase fui. Meu Deus, agora eu lasco pra acertar ela. Ai, tomei. Calma. Ai. Calma. Eu joguei muito Final Fantasy. Me respeita, tio. Droga, ela não morreu, velho. Nossa, é difícil acertar, velho. Estamos vivos. Ah, mas beleza. Ah, mano. O jogo tá de brincadeira, né? Que ele me deu... O que é esse Attenement? Ele pode ser melhorado duas vezes? Caraca, velho. Eu não quero isso aí. Vou pegar, vai, porque eu tenho espaço só. Brincadeira de jogo, velho. Ele dá o mesmo item que eu tenho. House of Agony. Poção. Ai, eu lembro... Nossa, é aquele... É o bicho do... Cara, é exatamente igual. Mano, é idêntico ao bicho do... Enter the Gungeon. Cara, mas aí fica difícil. De novo. Eu já sou imune a veneno. Alquimia. Quero. Vou explodir as poções. Calma. Estou vivo ali ainda? Quer dizer, bem mais de um. Ah, velho. Mas só meia poção de veneno. Aumenta a possibilidade por cinco salas. Quero. Dropa isso. Pega isso. Usa. Ah, as de veneno eu já sou imune. Blacksmith. Oh, eu tenho 45 agora. Peguei dois negócios de upgrade. Por que eu vou dar upgrade agora? Calma, ele me deu um... Ele já upou algo? Eu não sei o que ele... Calma. Estou confuso. Calma, o que que ele me fez? Upgrade. 20? Eu gastei dois. E aí? Ah... Mas o que que eu tô melhorando, velho? Eu não sei o que que eu tô melhorando. O que que eu tô fazendo? O que que eu fiz? Eu não sei. Eu pensei que ele ia upar alguma... Minha arma, alguma coisa assim. Ele fez algo? Cara, eu tô muito confuso. Eu não sei o que que ele fez. Cara, eu não sei o que que ele fez. Tipo, eu gastei 40 de ouro... E eu não sei o que que ele melhorou. Ele melhorou alguma coisa? Não sei se ele melhorou, velho. Eu tô confuso. Eu gastei todo o meu ouro e não sei o que que mudou. É que ele ia me dar o item de melhorar, igual eu tenho ali. Se quiser, pra eu fazer alguma coisa na Big War. Bicho do Inter de Ganjo. O que mais? Para quieto. Eita! 95% dano mágico. Não, burro. Eu não sei o que eu quero upar também. Tá, eu não tenho coisa pro baú, infelizmente. Eu não tenho chave. O Scar para. Os caras me lembram os... Os canhões de laser lá do Santos. Tá. De novo. Não tenho... Não tenho chave, velho. Ai. Não vi. Vamos lá. Eu nem vi nem... Ah, é com raio, tá. Bom, eu não posso pagar a vida. Tô com pouca vida, velho. Eu vou morrer. Pode. Eu consigo usar isso aqui em alguma coisa? Comentador scroll mais três... Mano, eu tô upando alguma coisa em mim, né? Mas eu não sei o que. Eu não upei alguma coisa em mim, sei lá. Cara, eu não sei o que aquele cara fez, velho. Confuso até agora. Se eu souber o que ele fez exatamente, o que esse scroll fez também. Fala aí. Muita alma. Vou pegar muita alma, porque talvez a gente morra. Hum... Vai fora com seu amor falso. Mano, esse boss é tipo as E-Girls aí que vocês conhecem, velho. As suas web namorada. Exatamente esse boss. O mesmo conceito. Hum... Hum... Não vejo ela pra atacar. Tá, primeira fase. Quase que errou. Ai, eu tentei usar o dash enorme, mas eu não tinha. Tô vivo. Estou vivo. Boa. Boa. Caraca. Pô, mas a gente tá a um pezinho de morrer agora. Nono andar, mano. Inteligência. Não dá pra trocar essa arma. Essa arma é boa, mas ela é muito difícil de usar. Oro. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Tem um gêndio ainda? Cadê o bicho, velho? Os cérebros que eu vou mudando de lugar. Tem uns 50 de ouro. Vamos na loja. Ficar com orbitais na minha volta. 25% de dano a mais de mana. Cara, eu não quero nada, na real. Vou no evento. O que é isso? Examinar o beacon estranho? Sim. Pegar a luz? Sim. Mais um revive, mais um sorte. Tá bom. Mais ouro, então. Ah, não. Esse cérebro de novo. Ai, um quase morreu. Tá. Cara, eu não sei o que que o Blacksmith faz, velho. Calma. Eu não sei o que que o Blacksmith faz. Ah, o Upgrade. Ah, ele atualiza a minha arma sozinho. Ah, ele atualiza direto a minha arma. Ah, agora que eu vi, tá mais triste. Ah, eu percebi que eu escolhi. Ah, ele só atualiza a arma? Ah, entendi. Você não quer meu bagulho, não? Entendi. Ele atualiza direto a minha arma. Ele atualizou duas e eu usei o bagulho que eu tinha e eu coloquei mais três. Entendi. Tomei. Mais um inteligência. Cara, eu peguei muita bomba no começo do jogo. Eu nunca mais precisei pegar bomba. Eu tinha muitas. Perro! Não ferro, não. Eu tô muito bom. O cara precisava me curar. Ai, você tá vivo ainda. Não vejo. Correu. Mais um level up. Ganha um soul rage quando eu derroto um boss. Eu não perco mana e quando eu for atacar, quando eu tiver com a mana cheia, eu dou um dano super forte em área. Gostei. Purei um de vida. Precisa de inteligência. Acessório ou arma. Quando a minha arma tá mais estrela, eu acho que tá na hora de pegar uma arma. Tenho dois de vida. Mas eu tenho acho que dois revives. Mind Flamer. Meu Deus. Meu Deus. Muito difícil. Não vejo. Que isso? Que isso? Ah, não para mais. Acertei. Tá, segunda fase. Ele não vai virar cinco, vai? Não, ele virou três ainda. Tomei. Ah, ele deu de cara comigo, velho. Ah, ele deu de cara comigo, velho. Meu Deus. Nossa, que desplica minha arma Muito ruim pra vídeo rápido Meu Deus do céu, velho Bom, vou trocar É isso aí Nossa, eu tô vivo Último andar Caraca Tenho um de vida Tenho um revive ainda Inteligência Meu Deus, o que que está acontecendo? O que que está acontecendo? Mano, que bagulho insano O que que é isso, velho? O que que é isso, mano? O que que está acontecendo, velho? Eita Night Shield Ouro ou um... Consumiu que não é possano, mas eu preciso se paro de uma vidinha, talvez, se sobreviver Mano, meio que ataca e torço Para os bichos morrer Um de stamina por 10 salas Inteligência Inteligência Ai meu Deus 3 de inteligência Senão eu precisava Eu não precisava vir curar urgente Eu vivo Mano, por que que eu nunca tenho chave, velho? Laverna Ah, é loja, na real Compra Já usei Caramba, tá mais 3 direto? Comprei o presente Me curei e ganhei uma chave e duas bombas Poção Viva mais um dia Viva mais um dia Tá Minha velocidade Por 5 salas Tá, mas agora minha velocidade permanente Ball fechado Pega, vai Vou gastar minha chave Mas é isso Essa arminha, tipo Quando o bicho morre Ele taca outro Daí outro ataquezinho dele E aí vai sacando Poção aleatória Aí, pô Eu desviei, mano Acho que eu desviei meio que para cima dele Eu acho, né Mais um de sorte por 5 salas Ou seja, mais um de sorte permanente Arma ou off-range? Off-range É o último boss Em the end Pensei que ele ia falar Pensei que ele ia cantar a música Todos os mortais se curvam à morte Você não é exceção a essa regra Você chegou muito longe Errou Tomei Não vejo Não, não Tolo Isso Nossa, velho Mano, ele tá com um raio teleguiado, velho Não deu com... Caraca Nossa, a gente chegou muito longe A gente chegou no boss final Caraca, mano Que da hora Meu Deus É o 5 mil Consigo liberar outro 2 mil Bom, mas vou deixar para gastar no próximo O que é isso? Um locks Pega todas as outras classes Tá Mas Vou ficar com esse vídeo por aqui Oh, que joguinho bom, velho Oh, falei que de mago De mago não tem como, velho Quais classes tem ainda? Guerreiro Clérigo Qual que é esse? Ah, esse é o herói Clérigo Cavaleiro Pyromancer E arqueiro É isso Vou ficando por aqui Espero que você tenha curtido Não esquece de deixar o gostei aí Muito importante Comenta o que acharam Se tiver com uma sugestão de jogo Ajuda muito Deixa aí nos comentários Vídeo novo todo dia Dois vídeos por dia Meio de meio E sete e meia E direto Às vezes tem vídeo extra Meio do Meio da tarde Ou YouTube Shorts Lives de quarta a domingo Sendo que domingo Sempre tem sorteio na live Então Sempre a partir das duas da tarde Colou na live É Tweet.tv Marraforces E meu segundo canal Que é o Force Lives Que tudo que eu já em live É postado lá E é isso Nos vemos no próximo vídeo Até mais